Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim olha só hoje vamos fazer um pavão naquele mesmo esquema dos cisnei ok eu vou utilizar a mesma vasilha que eu usei para fazer os cisnei um saco plástico e fila de tecido e outra assim ó quadrada certo vocês vão entender já porque desse tecido aí aqui eu já fiz uma nata ó cimento vou colocar tudo isso aqui agora já envolvi tudo e agora com um arame galvanizado eu torci em dois e agora vou formar quatro com ele aí com a teira ó e aí o saco plástico vamos começar também e a massa a massa eu usei duas testes de areia ó na medida dessa daqui para uma de cimento peneirado e a massa tem que ficar assim ó meio farofada ó certo agora vou só montar aqui o vaso e hoje está afentando a massa é só isso mas é isso mesmo faz parte da natureza né fiz aqui toda a massa aí com a areia úmida peneirada vou colocar tudo aqui dentro deixando um dedinho aqui ó certo aí vamos ir com a mesma massa farofada ó espalhar aqui aqui só é molhando é deixar bem liso ó pessoal e agora vamos fazer um buraco aqui para a gente fazer colocar na parede certo aí eu vou deixar aqui marcado aqui ó para saber aonde eu vou cortar isso é só ah main aqui ó em mas aqui ó e e Tchau. 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 Olha pessoal desce para cá o tecido, certo? é só a opção mesmo isso, se você deve também seguir esse passo. Aí fiz aqui ó monte de bolinha, plantinha ó. aqui ó, vamos colocando aqui Música Ó pessoal, aí agora com o dedo, ó, vamos fazer isso aqui, ó Música 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 Ó pessoal, aí eu cortei quatro pedaços assim de arame galvanizado Vou entortar aqui, fazendo os caracol Ok, e assim, ó, pra fazer a coruazinha daqui do nosso Lavan, certo? Música 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 E corra, precisa de corra também E agora você passar aqui, ó, e estalhar Pronto, agora é só esperar por vinte e quatro horas Vamos secar, a gente lixar, impermeabilizar e pintar, ok? Pessoal, secou aqui a nossa peça, certo? Agora vamos pegar aqui, ó Vamos retirar a areia Ó pessoal, ficou toda a areia, ó Como ficou Atrás, um furinho aqui, ó Vamos dar esses acabamentos também, aqui Apreparei aqui, ó Apreparei aqui essa cauda Cimento A água Cimento peneirado E cola, ok? Aí eu vou impermeabilizar ele por fora E por dentro também Pronto pessoal, agora eu vou só esperar secar Aí vou lixar Aí a gente volta pra pintar Ó pessoal, já pintei de branco Agora vamos pintar com os pigmentos que eu uso xadrez Com tinta branca A tinta branca pode ser pra parede ou pra piso Em todas elas também eu coloquei purpurina em pó E vou finalizar com o verniz Splay Certo? Então já fiz aqui as cores Agora vamos pintar E aí 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 Ó pessoal A pintura já está aqui ó Pronta do nosso pavão para a parede Aí eu vou só esperar a tinta secar Invernizar e plantar Ok? Até mais tarde Então pessoal Finalizamos assim o pavão Para pendurar Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo Ficaram até aqui também E aproveitando quem já gostou Se inscreve no canal para ajudar Ativa o sininho para novas notificações E vocês irem avisados Deixa um joinha Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Convido os amigos para conhecer o nosso trabalho Ok? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Lembrando Não deixe de comentar lá embaixo Para me saber se vocês gostaram Certo? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau 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 Tchau